Muitas vezes, no processo decisório, na vida real, a decisão não é o processo decisório em si, mas sim as consequências. Porque toda decisão tem consequências. Uma reflexão que eu gosto muito, ela vem do filme Matrix. Acho que foi Matrix 3, acho que foram 3, a orácula aparece. Ela aparece diferente, ela aparece com outra imagem. E o Neil pergunta pra ela o que aconteceu. E ela explica que ela fez, tomou uma decisão, que custou pra ela mais do que ela gostaria, mas ela estava satisfeita com a decisão, porque a decisão tinha a ver com a busca da Terra, que é a Terra das pessoas, a Terra lá do ser humano. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente toma decisões, e as decisões têm uma consequência. Essas consequências saem do controle, mas a gente não tem como saber. O medo das consequências não pode ser o empecilho.